Amanhã é dia do miojo. Eu nem sabia que tinha um dia do miojo. Comeu muito miojo nessa vida já, Bang? Não, mais ou menos? Não, não gosta muito? Bom, amanhã é dia do miojo. Paulico gosta do miojo, hein? Tem cara, você tem cara, Paulico. Magrelo desse jeito, tem cara de quem gosta de miojo. Você aí de casa, que adora comer o macarrão instantâneo, fique bem atento. Agora nós vamos mostrar um miojo diferente, que tá fazendo muito sucesso na internet. Tem gente chamando de miojo gourmet. Faz o seguinte, corre no facebook.com.br Balanço Geral Curitiba, vai lá correndo, que a gente consegue trazer aqui pra você já já a sua receita. Como é que você gosta do miojo? Balança. Oi, pessoal do Balanço Geral, tem muita gente fazendo sucesso na internet, e você sabe. Tem, por exemplo, o vídeo curioso. Tem também muitos hits de vídeos engraçados. Eu estou com uma pessoa que tá fazendo o maior sucesso na internet, tá bombando. É o Leonardo. Leonardo, o material que você publicou nas redes sociais aí, tá tendo o maior sucesso. Como é que tá sendo pra você? Verdade, tá sendo bastante compartilhado. Foram mais de 31 mil compartilhamentos, e mais de 7 milhões de pessoas alcançadas. E esperava todo esse sucesso bombar na web? Não, me pegou muito de surpresa, não era pra ter feito esse barulho todo. Agora, sabe o que despertou o interesse de tanta gente que ele inventou? Tá aqui, ó. Ele incrementou o macarrão instantâneo. No material postado há menos de um mês por ele, o macarrão vai além dos 3 minutos de cozimento na água. O Leonardo, que é formado em gastronomia, deu um toque todo gourmet. A receita foi um sucesso na internet, tanto que ele ganhou até uma caixa de macarrão instantâneo de um fabricante. Minha amiga fazia essa receita já desde 2007, por aí, e eu resolvi dar uma incrementada nela com alguns ingredientes que eu gostava, e deu sucesso. Faz tempo que você prepara essa receita? Desde 2007. Quer dizer, família e amigos já conhecem esse hit há bastante tempo. Principalmente os amigos, que as minhas amigas vão lá em casa, geralmente só pra comer esse miojo. Por que você resolveu colocar na internet? Pra divulgar pros meus amigos, que sempre queriam saber como era essa receita, e eles não entendiam como que eu fazia. Já até tinha tentado gravar vídeo, escrever por mensagem, só que eles não entendiam direito. E no Snapchat ajudou bastante. E nós, do Balanço Geral, claro que convidamos o Leonardo para fazer uma versão exclusiva pra você aí de casa. Vou começar pegando miojo, sabor de galinha caipira. E enquanto ele tá fervendo, deixa fervendo os 3 minutos normais. E enquanto isso, vamos preparando o molho. A gente vai precisar de creme de leite. O equivalente a 90 gramas. Eu já sei pela mão aqui, mais ou menos. Vamos precisar de ketchup. O equivalente a duas colheres, mais ou menos. E o tempero do miojo. O tempero do macarrão instantâneo. Mistura. Sem segredo, é bem fácil, bem prático. Pode colocar o que você quiser nesse molho. Queijo, mostarda, maionese. O cream cheese fica bem bom. Deixa no micro-ondas uns 15 segundos, só pra ele dar uma liga. Daí você desliga esses 15 segundos, dá mais uma mexida e coloca mais 15 segundos. Só pra dar uma aquecida bem legal. Com o molho pronto, a gente vai precisar tirar toda a água do miojo pra deixar ele bem seco. E daí pode jogar o molho em cima. Então, aqui tá pronto o miojo, depois dos 3 minutos. O molho também tá pronto. O que a gente precisa fazer, é só jogar o molho em cima dele. Bom, a receita tá aqui, tá pronta. Eu ainda não experimentei, mas olha, vou convidar o Leonardo pra um desafio. Você topa, Leonardo? Eu topo. É o seguinte, será que a gente pode levar esse miojo todo diferente, esse macarrão instantâneo todo diferente pra rua, pro pessoal provar e ouvir as opiniões? Vamos lá, eu topo. Vambora? Vamos. Então, vamos nessa. O Leonardo separou pequenas porções e organizou tudo para o teste nas ruas. O macarrão instantâneo, com o toque do Leonardo, foi distribuído pra esta família, que topou provar a receita. E aí, será que eles gostaram? O resultado foi macarrão e receita aprovadíssimos. Bem gostoso. Diferente. Sabor diferente. É boa. É boa. É bom? Quer comer mais? Sim. Bacana. Show de bola. Não tem nem ideia do que é a receita, mas show de bola. Parabéns. Gostoso mesmo. Tá aprovado? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.